E aí Todo mundo rebolando Baixo Rebola, rebola esse seu corpo de bola Rebola, vai mãe Pega na pintura e desembola, viu? Viu? Rebola, rebola pra galera aplaudir Vá, galera Vim, bora, mãe Eu quero ver o seu corpo bonitinho Flor da manhã, mostra esse sorriso só pra mim E aí, criançada Carinha de anjo, sem guia de papai, sabe tudo Sabe tudo Mulher brasileira, tu é a estrela do meu mundo Chegou pra mim Maravilhosa Viva linda Eu quero ver o seu chegado Ai, você quer perguntar E assim eu quero ver Eu quero ver o seu Agora todo mundo vai jogar essa mão pra cima E bater na palma pra mim Vamos lá, juntinho, vamos lá Quero ver o seu chegado Rebola, ecola, ecola Rebola, vai mãe Pega na pintura e desembola, viu? Ouviu, αποdula Rebola, ecola pra galera aplaudir É bonito demais, galera Pode ir embora, mãe Eu quero ver o seu corpo bonitinho Que liar Flor da manhã, mostra esse sorriso só pra mim Carinha de anjo, carinha de anjo Bem-vindo de papai, no abdúdio Mulher brasileira, tu és a estrela do meu mundo Maravilhosa Eu quero ser o seu gigado novo Você que é branca, e assim eu tenho Eu quero ser o seu gigado novo Você que é branca, e assim eu tenho Eu quero ser o seu gigado novo Você que é branca, e assim eu tenho Eu quero ser o seu gigado novo Você que é branca, e assim eu tenho Tá todo mundo querendo Me passar a mão pra todo mundo querendo Me passar a mão pra todo mundo querendo Me passar a mão pra todo mundo querendo Olha o meu beijinho, olha o meu beijinho Rodou, rodou Todo mundo querendo Que que é isso, Lula, amarei?